Fala, família Palmeiras! Chegamos à grande final do Desafio PES 2020. Dos 50 gols que nós publicamos na TV Palmeiras, vocês selecionaram 5. E agora chegou a hora de escolherem o gol mais bonito de todos, o grande vencedor que vai ganhar o prêmio com o jogo, camiseta e controle personalizados do PES. Legal, né? Pra votar, é só deixar nos comentários a hashtag com o número do gol que você mais gostou. A votação vai até quinta-feira, dia 16. Publicaremos o vencedor na sexta, dia 17. Fechado? Então bora pros gols! Fechado? Então bora pros gols! Atenção, sócio avante! Você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAN. Inscreva-se! E depois... Você se inscreve aqui e confere... Confere! Se inscreve aqui... Não, é... Inscreve e confere! Se inscreve e confere! Tchau!